A CIDADE NO BRASIL Falo sério, isso só pode ser trollagem então A essa altura vir aqui me acusar De estragar a nossa relação Não vou dizer que não rolou um pouco de atração Mas só não te trair por consideração Sempre te respeitei, mesmo sem merecer Nunca fiquei com ela só por causa de você Cê sabe muito bem E já que venho aqui vai me escutar também Eu vou ficar com ela só de raiva Beijar na boca dela só de raiva Eu fui fiel e você duvidava Agora eu vou fazer tudo na sua cara Eu vou agarrar ela só de raiva Beijar na boca dela só de raiva Agora você vai aprender A valorizar quem tanto te amava Eu vou ficar com ela só de raiva Eu vou ficar com ela só de raiva Beijar na boca dela só de raiva Eu fui fiel e você duvidava Agora eu vou fazer tudo na sua cara Agora eu vou fazer tudo na sua cara Eu vou agarrar ela só de raiva Beijar na boca dela só de raiva Beijar na boca dela só de raiva Agora você vai aprender Agora eu vou ficar com ela só de raiva Eu vou ficar com ela só de raiva Eu vou ficar com ela só de raiva Beijar na boca dela só de raiva Agora você vai aprender A valorizar quem tanto te amava Eu te amava Sem Eu Te Amava Obrigado.